Hoje vou ensinar a fazer uma receita super prática A receita de hoje vocês vão precisar de Moída Mozzarella Presunto E o de tomate Macarrão estilo Ninho Vou começar preparando a minha carne Coloca um pouco de azeite na panela E assim, vocês preparam a carne do jeito que vocês são acostumados a preparar Só estou demonstrando como preparo a minha carne para essa lasanha de Ninho Depois que colocar a cebola e dourar um pouco A gente coloca a carne Agora é só esperar fritar um pouco a carne E a gente vai colocar os outros temperos E eu coloco Meio caldo que nó Dois dentes de alho Tomate A carne por si só vai soltar uma água E agora é a hora de a gente colocar o nosso extrato de tomate Ou molho de tomate Agora é só mexer bem Tampar a panela E esperar cozinhar mais um pouco Se vocês quiserem colocar mais sal Pode colocar E fica a gosto de vocês Como coloquei o quino O meu já ficou bem salgadinho Depois que preparar a carne É a hora de preparar o molho O molho tem que ser bastante Para o nosso macarrão não ficar duro Eu coloco o molho Um pouco de água E a outra metade do quino Não tem problema se o molho ficar fino Até porque ele vai engrossar Junto com o macarrão Agora é a hora de a gente arrumar os nossos ninhos Em uma travessa Que vá ao forno, claro Seja de alumínio, de vidro É aí vocês que decidem Vocês vão colocando um do lado do outro Desse jeito Estou fazendo uma quantidade Para três pessoas E comer muito bem Para a carne moída A gente vai recheando o ninho Colocando no meio deles Desse jeito Vamos ver se é meio difícil Vocês dão uma quebradinha assim Para poder a carne penetrar mesmo No meio do macarrão Não existe uma ordem certa De colocar os ingredientes Agora eu estou preenchendo Todo o fundo com o molho E vou jogar também os outros ingredientes O presunto e o queijo Vocês não imaginam como isso Fica uma delícia E o melhor de tudo É muito prático de fazer Muito rápido Vocês fazem rapidinho aí na casa de vocês Não precisa estar organizando Aqueles macarrões de lasanha Ele é bem prático mesmo Eu amo Estou colocando o resto da carne Assim, ó Por cima E mistura bem Porque esse macarrão Ele vai cozinhar junto com o molho E com os ingredientes O que não pode faltar De jeito nenhum É molho Tem que ser bastante molho Porque o macarrão Ele vai cozinhar no molho Coloca uns queijos Assim por cima Para ficar ainda mais dourado E bonito A nossa lasanha de ninho Para um toque especial Eu ainda coloco um pouco de orégano E agora é só levar ao forno Quando vocês perceberem Que o macarrão está bem mole Bem cozinhado É a hora de retirar O cheiro é uma delícia Melhor ainda é o sabor Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Se gostou Não se esquece De se inscrever aqui no canal Compartilhar com seus amigos E dar um like aqui embaixo Para me ajudar na divulgação Até logo E Deus abençoe vocês E Deus abençoe vocês E Deus abençoe vocês E Deus abençoe vocês